Dia de Rodeio Alô galera do agro e do campo, alô meu povo do Espírito Santo E a cavalgada vem chegando em março, todo mundo juntinho, tudo fica massa E as comitivas também chegam na hora, todo mundo traiado, chapéu bota esfora E as comitivas também chegam na hora, todo mundo traiado, chapéu bota esfora Tum tum, bate a bota no chão, tum tum, pra subir o poeirão Tum tum, bate a bota no chão, arrasta o pé ligeiro pra subir o poeirão Tum tum, bate a bota no chão, tum tum, pra subir o poeirão Tum tum, bate a bota no chão, arrasta o pé ligeiro pra subir o poeirão E a cavalgada vem chegando em março, todo mundo juntinho, tudo fica massa E as comitivas também chegam na hora, todo mundo traiado, chapéu bota esfora E as comitivas também chegam na hora, todo mundo traiado, chapéu bota esfora Tum tum, bate a bota no chão, tum tum, pra subir o poeirão Tum tum, bate a bota no chão, arrasta o pé ligeiro pra subir o poeirão Tum tum, bate a bota no chão, tum tum, pra subir o poeirão Tum tum, bate a bota no chão, arrasta o pé ligeiro pra subir o poeirão Tum tum, bate a bota no chão, tum tum, pra subir o poeirão Tum tum, bate a bota no chão, arrasta o pé ligeiro pra subir o poeirão Tum, tum, bate a bota no chão Tum, tum, pra subir o poeirão Tum, tum, bate a bota no chão Arrasta o pé ligeiro pra subir o poeirão Eu amo, ela não ama Estou perdido nas mãos daquela mulher Eu amo, ela não ama Quanto mais eu bebo, mais a saudade derrama Por favor garçom, apague a luz da minha mesa Pra que ninguém veja o motivo da minha dor Se eu ficar no claro as lágrimas do meu rosto Vai deixar exposto que eu sofro por amor Aqui nesse bar ficou marcada a minha vida E aqui a bandida me deixou e foi embora Mas se ela voltar, juro que eu vou lhe dizer Que ela ainda é o grande amor da minha vida Eu amo, ela não ama Estou perdido nas mãos daquela mulher Eu amo, ela não ama Quanto mais eu bebo, mais a saudade derrama Por favor garçom, apague a luz da minha mesa Pra que ninguém veja o motivo da minha dor Se eu ficar no claro as lágrimas do meu rosto Vai deixar exposto que eu sofro por amor Aqui nesse bar ficou marcada a minha vida E aqui a bandida me deixou e foi embora Mas se ela voltar, juro que eu vou lhe dizer Que ela ainda é o grande amor da minha vida Eu amo, ela não ama Estou perdido nas mãos daquela mulher Eu amo, ela não ama Estou perdido nas mãos daquela mulher Eu amo, ela não ama Quanto mais eu bebo, mais a saudade derrama Quanto mais eu bebo, mais a saudade derrama Quanto mais eu bebo, mais a saudade derrama Amor igual o seu, nunca vi, mas sei que ele é mentiroso Quando está comigo, nunca pede pra sair Me chama de amor e vem pra cama de novo Amor igual o seu, nunca vi, mas sei que ele é mentiroso Quando está comigo, nunca pede pra sair Me chama de amor e vem pra cama de novo Oi, vem Jerusa, me pega e me usa Me leva pra cama fingir que me ama Oi, vem Jerusa, me pega e me usa Me leva pra cama fingir que me ama Amor igual o seu, nunca vi, mas sei que ele é mentiroso Quando está comigo, nunca pede pra sair Me chama de amor e vem pra cama de novo Amor igual o seu, nunca vi, mas sei que ele é mentiroso Quando está comigo, nunca vi, mas sei que ele é mentiroso Quando está comigo, nunca pede pra sair Me chama de amor e vem pra cama de novo Chama de amor e vem Oi, vem Jerusa, me pega e me usa Me leva pra cama fingir que me ama Oi, vem Jerusa, me pega e me usa Me leva pra cama fingir que me ama Oi, vem Jerusa, me pega e me usa Oi, vem Jerusa, me pega e me usa Me leva pra cama fingir que me ama Oi, vem Jerusa, me pega e me usa Me leva pra cama fingir que me ama 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 Me leva pra cama fingir que me ama